Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje quero-vos falar sobre a nova Dashboard da Xbox. Não é da Series X, mas da Xbox transversal, porque a Microsoft quer que a sua Dashboard seja não só apontada para a nova geração das suas consolas, como a anterior, como PC e também smartphones. Portanto, é uma experiência transversal e universal que a Microsoft pretenda, então, adotar. E faz totalmente sentido, se eles querem abranger todo o espectro, digamos assim, de plataformas, onde está o Game Pass, por exemplo, é normal que haja uma necessidade de unificar essa experiência para não baralhar os jogadores de andarem perdidos num lado ou num outro, porque os menus ou a experiência em si é totalmente diferente. E isto faz bastante sentido e, portanto, espero que a Microsoft continue a refinar a sua Dashboard Sinceramente, não é que haja uma grande diferença da Dashboard para a Xbox Series S em relação à que havia anteriormente. A Dashboard até foi atualizada em Agosto. Não sei se vai haver uma atualização com, se calhar, algumas novas funcionalidades que estejam de fora e que ainda não foram implementadas, sei lá, como segredo, porque a console ainda não saiu. Mas, para já, pelo que se sabe e pelo que foi mostrado, não é algo disruptivo, é algo que mantém a continuidade. Eu, sinceramente, não sou grande fã da Dashboard da Xbox One. Gostava mais naquelas primeiras experiências das abas da Xbox 360 iniciais e depois isso, obviamente, foi evoluindo e acabou por desaparecer. Mas eu acho que agora estão de volta mais abasinhas para nos orientar. Não sei, não sei... Uma das coisas mais importantes foi a velocidade. Eu perdia-me bastante na Xbox One. Perdi-se tanto tempo a navegar de um menu para o outro. Quando, então, não sabíamos onde é que estavam as coisas, tínhamos que andar a esgravatar, digamos assim, a andar com o cursor de um lado para o outro, perdidos e muito lento ainda por cima. Isso foi otimizado e isso realmente já vi a Dashboard a funcionar. E está mais rápida. Aliás, pode-se ver na Xbox One. Não é a consola que eu mais utilizo atualmente porque os jogos exclusivos da Microsoft acabo por jogá-los na versão PC. Mas notei nas últimas vezes que tinha sido otimizado. Lembro-me, por exemplo, uma das coisas que eu mais gostava era o botão de guide. O botão de guide da 360 original. Eu precisava de, sei lá, de utilizar um código. Eu tinha logo ali a opção de inserir código sem precisar de ir à loja, sem precisar de andar à procura do sítio onde é que se mete o código mais recentemente. Eu espero que isso tudo seja outra vez recuperado, digamos assim, na nova experiência. Portanto, nova velocidade. Há outra coisa muito importante para falar é que atualmente a nova Dashboard tem recebido críticas ainda por cima agora desde que a Playstation lançou a sua versão da sua Dashboard que vocês podem ver no outro vídeo. Muitas críticas foram apontadas pelo facto de Dashboard ter uma resolução 1080p. Dizer, então, nova geração 4K de origem e ainda continuamos aqui com uma Dashboard a 1080p. Obviamente que a Microsoft já veio responder que isto é, obviamente, uma Dashboard versão PlaySolder para aquele pessoal que já está a testar a consola e que teve acesso, obviamente, à Dashboard. Vai ser atualizada quando a consola sair no mercado para 4K. Ao que parece, a Microsoft adotou estes 1080p mesmo para a questão da Xbox One Pro, X, desculpem, Xbox One X, Dashboard a 1080p. Obviamente que nessa altura a Dashboard ainda não tinha sido feita de raiz para 4K e, portanto, foi um upscaling. Ao que parece, agora, já há 4K só que ainda não saiu. Acho que foi os produtores é que pediram porque, como bastante memória, acho que quase 1GB de RAM e os produtores queixaram-se e pediram à Microsoft pelo menos, enquanto não se otimizasse a Dashboard para comer menos memória, que se otimizasse, que se oferecesse esse giga extra obviamente para a produção dos jogos. Não sei como é que isso vai acontecer depois, se realmente com a atualização para 4K se ao mesmo tempo há uma atualização e otimização para que seja leve e que espero que continue rápido e que seja rápido porque hoje em dia não há tempo a perder para andar no menu. Eu, por acaso, chatei a má brava mesmo mais vezes na PlayStation 4, queria procurar a demo de um jogo e, sei lá, o facto de não estar logo ali à mão, tipo novidade, uma demo e ter que andar a escrever e à procura às vezes chateava-me um bocadinho se a experiência não for realmente rápida. Espero que sim, que as duas consolas tenham então esta experiência mais rápida. Isto para já é o que mais se nota. Depois temos, obviamente, uma Dashboard muito mais com, em vez de haver ícones dos jogos, digamos assim, temos uns cartões, não é cartões como a da PlayStation 5, mas os próprios ícones dos jogos são mais retangulares, têm os cantos arredondados, assim, são mais bonitinhos, mais premium, digamos assim, não é que isso seja interessante, mas pronto, dá-lhe um aspecto mais next gen, digamos assim. Cá está. Eu espero que o botão guide realmente nos dê e, pelo que foi mostrado, mostrou-se muito mais acessíveis funções do microfone, o search, os amigos, estar logo ali à mão de um toque, em vez de termos que ir ao menu e andar à procura dos amigos, portanto, é muito importante que o guide seja bastante prático e isso parece-me estar outra vez de regresso ou, pelo menos, não é que tenha ido embora, mas, pelo menos, parece-me mais acessível. Outra coisa que senti foi o novo sistema de progressão dos achievements, a porcentagem deles inserirem filtros para listar aqueles achievements que estamos quase a chegar, muitas vezes acontece-me isso em vários jogos e mesmo quests, por exemplo, de estar mesmo quase a 90 e tal porcento de computar aquela quest mas a quest está lá perdida, neste caso um achievement, estar lá perdida, olha, falta de só matar três gajos durante o jogo mas nunca mais me lembrei e está ali e se podemos então filtrar quais são os achievements que estamos quase a computar e vermos olha, este é fixe, vou fazer este achievement e isso parece que não é bastante importante na experiência, obviamente. também da Guide podem ter acesso ao Looking for Group portanto, mesmo para os achievements às vezes achievements que sejam cooperativos ou que possam ser feitos com amigos, obviamente, parece-me então que podemos fazer rapidamente um grupo de amigos para fazer então esse achievement. Enfim, não existe assim muito mais para dizer, obviamente, que não é uma revolução, uma nova experiência criada de raiz como foi a dashboard da Playstation 5, a Microsoft apostou na continuidade não quer dizer que não haja coisas interessantes atenção parece-me muito mais clean esta dashboard só agora na prática numa e outra consola dizer que a Playstation 5 é muito mais moderna parece-me mais next gen ok, no vídeo e na prática vamos ver enquanto que esta para a Microsoft optar pela continuidade é porque os jogadores têm e lá está eu não sou exemplo para ninguém dizer que não gostei muito da Xbox One não quer dizer que não encontrasse as coisas rapidamente etc, simplesmente como eu investi muito na 360 foi a minha consola na altura naquela geração entre a Xbox 360 e a Playstation 3 e eu obviamente habituei muito aqueles anos todos desde que saiu a 360 durante os primeiros anos a uma experiência em que a dashboard para mim era perfeita era mesmo aquilo a novidade dos achievements a novidade do Xbox Live etc era tudo novidade e funcionava tudo muito bem e depois com a Xbox One com a evolução da própria dashboard comecei a sentir que coisas se calhar lá está impressão minha porque sabia onde é que estavam as coisas deixei de saber onde é que elas estão é normal em que tínhamos de nos habituar e depois como a consola na Xbox One foi muito menos atualizada por questões óbvias uma questão de direção que a Microsoft fez com o Game Pass mandar-nos para o PC digamos assim preferir jogar no PC a falta de exclusivos ao longo de toda a geração foi uma das queixas que eu sempre tive joguei praticamente todos os exclusivos da Xbox One mas durante 5 ou 6 anos que de vida da consola foram tão poucos enfim tão poucos não significam pouca qualidade muita qualidade obviamente mas poucos que me fizesse estar mais tempo de volta da consola e obviamente adaptar-me à Dashboard percebem o que eu quero dizer vamos ver nesta nova geração como é que é onde é que eu vou andar quais são as consolas que eu vou jogar mas para já pareceu-me bem começar a falar nas Dashboards que é a nossa experiência e é aquilo que a gente espera das novas consolas nova geração malta não se esqueçam dentro dos comentários o que é que vocês acharam desta pseudo nova Dashboard se acham que a Microsoft deveria criar algo de raiz o que é que vos falta o que é que sentem que a Microsoft realmente faz bem ou o que é que não faz tão bem digam nos comentários qual é que vocês preferem a experiência da Playstation 5 da Xbox Series X em relação à Dashboard não se esqueçam de deixar aquele vídeo para apoiar aquele vídeo para apoiar não aquele like para apoiar este vídeo e vemos no próximo um grande abraço a Amém.